Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e no vídeo de hoje nós vamos trazer mais um Fala Profeta aqui pra você em nome de Jesus, amém? Nós vamos trazer aqui pra você a missionária Nitiesca Alves, missionária Nitiesca Alves que vai trazer uma grande palavra de Deus aqui pra sua vida em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Nitiesca Alves que tem pregado a palavra de Deus em todas as plataformas de redes sociais e eu estou trazendo ela aqui hoje pra falar grandemente aí na sua vida em nome de Jesus. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui pro nosso canal, amém? Nós pregamos a palavra de Deus aqui e colocamos palavras proféticas, revelações fortes pra vocês todos os dias aqui. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui porque todos os dias tem sempre uma palavra de Deus pra sua vida em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Vamos ficar então aqui com a nossa missionária Nitiesca Alves, amém? Fala profeta! Sabe o que é que Deus diz? Quando tu colocar na minha mão, eu vou julgar a causa e aquele que te persegue deixará de te perseguir. Quando Davi tem a oportunidade de conversar cara a cara com Saúl, o laço é quebrado. Sabe por que o laço continua? Porque você não tem coragem de conversar. Porque você não tem coragem de perguntar. Porque você não tem coragem de dizer o que você tá sentindo. Davi fala tudo o que estava sentindo. E quando Davi fala tudo o que estava sentindo, olha o que é que acontece. Quando Davi acabou de falar, Saúl disse Você é mesmo meu filho, Davi? E Saúl começou a chorar. Porque o laço foi quebrado. Quando o laço é quebrado, há perdão. Quando o laço é quebrado, há reconhecimento. Quando o laço é quebrado, quem perseguia, não persegue mais. E ele diz, você é mesmo meu filho? E começa a chorar. Então disse a Davi, você está certo. Quando o laço é quebrado, há reconhecimento. Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim enquanto eu...